Vocês querem votar ou não? Quer votar? Quer, Thales? Eu voto. Voto com a Rosa Weber. Vota com a Rosa Weber e você, Madeleine? Eu sou contrária. Você é contrária por quê, Madeleine? Eu sou contrária por motivo de fé em todas as hipóteses. Como legislação, eu considero que a legislação brasileira ela é razoável ao contemplar o risco de vida da mãe do feto, ao contemplar o caso de estupro, que é um caso para o qual mesmo as pessoas de fé não têm uma resposta e entendo que não é o local de se legislar sobre isso do STF. Nós temos uma pesquisa que saiu agora recentemente, a cara da democracia, mostrando que 79% dos brasileiros são contrários ao aborto. O STF já está se metendo em questões polêmicas demais, tendo o 8 de janeiro para julgar. Não entendo que devia fazer isso agora, tanto que a Rosa Weber fez pela biografia dela, porque ela acredita, ela acredita realmente, filosoficamente, em tudo que ela pôs ali no voto. Então é um voto de legado, é um voto de biografia que ela deixa. Mas como o Barroso é quem vai ter que tocar o Supremo a partir da semana que vem, ele diminuiu ali essa questão do desespero. É muito ruim que o Supremo tomasse essa decisão. Eu entendo, assim, eu conheço linhas de pensamento que entendem que nem o Congresso Nacional pode decidir porque o direito à vida é um direito inegotiável e inalienável. Como, por exemplo, o Congresso Nacional poderia decidir colocar de volta a escravitão. Existe essa linha filosófica que diz que nem no Congresso se poderia debater. A Marina Silva tem uma linha de pensamento que ela diz que deveria se submeter a um plebiscito. Existem várias linhas de pensamento. Eu não entendo que criar e deixar de criar crime, estando no STF como a gente tem visto, vai levar a gente para um bom caminho. Tá aí. Eu acho que é tão importante você trazer esse posicionamento, Madalena, porque eu acho que isso contempla boa parte da população, como você disse, uma parte da população que pensa dessa maneira. e a gente tem aqui... A maioria esmagadora de população pensa de uma maneira mais conservadora do que eu. Mais conservadora que você. Isso. Sim. Bom, vamos...